Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meu povo, seguinte, acho que a gente tem que ter noção do que tá acontecendo. Último jogo do time titular antes da final da Copa Sul-Americana, último ensaio, esse jogo contra o Inter, acho que ganha uma importância muito grande nesse sentido. Óbvio, pode ter uma importância muito grande na tabela, faz a gente encostar no Inter, se eu me engano a gente ultrapassa o Inter, dá uma tranquilidade, o Atlético pode bater a marca de 44 pontos, acho que nenhum torcedor do Atlético imaginaria bater essa marca tão rápido e atingir realmente uma zona de relaxamento no Campeonato Brasileiro, algo que a gente tá buscando ao longo de toda a competição, mas acho que a gente precisa fazer alguns acertos ainda. O Atlético vende atuações muito boas a partir de um modelo que a gente entende que vai ser o modelo das decisões. Um modelo de uma defesa muito segura, um modelo de transições rápidas, um modelo de ataques diretos, um modelo de ruptura, mas um modelo naturalmente baseado numa linha de 5 atrás, sendo protegido por dois volantes e muita segurança defensiva. E eu acho que os confrontos contra o Flamengo e o confronto contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, eu acho que eles são bons indicativos que esse cenário está funcionando, esse cenário está bem desenhado. A questão é, em alguns momentos a gente precisa ali ajeitar uma coisinha ou outra, porque o grau de exigência que o Atlético vai ter tanto na final da Copa Sul-Americana, tanto na final da Copa do Brasil, vai ser um grau de exigência assim que não se imagina, sabe? Então, o que eu quero trazer para vocês? Situações de jogo que o Atlético pode melhorar contra o Inter, pensando no confronto contra a equipe do Bragantino, beleza? E a situação de número 3 é algo que eu bato na tecla há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, porque desde que esse esquema começou, a gente perde o jogo pelos lados, né? No final das contas, a gente não vê o Terence caindo por lá, o Nicão, ele divide, né? Em algum momento cai por dentro, na maioria do tempo cai por fora, mas a gente perde aquele jogo muito forte que a gente tinha com o Vitinho e o Nicão a todo tempo agredindo. Então, quem tem que recompensar a falta de pontas, já que a gente joga com dois entrelinhas? Os laterais. Os Alas têm que tomar conta desse corredor externo, sabe? Contra o Inter, a gente deve ter Pedrinho pelo lado esquerdo e Marcinho pelo lado direito. Então, o que eu gostaria de vir? Mais associações, mais jogadas em conjunto entre esse cara que atua pelo corredor externo, sabe? O Ala e o jogador e o Meia, né? O entrelinha que ocupa esse corredor interno. Porque eu acho que ali tá a maior fonte de talento do Atlético, sabe? O Atlético não é um time de tantas soluções ofensivas, mas quando esses jogadores se aproximam, a tendência é uma construção mais qualificada, sabe? A tendência é uma jogada melhor sair. E eu falo isso porque sempre dá bom. O Marcinho é um cara que tem uma capacidade de atuar por dentro, como o Meia, como fez no gol do Renato Kaiser, e atuar por fora. Então, dá uma liberdade maior pro Nicão escolher onde ele vai atuar. É o Nicão que tem que condicionar o Marcinho. O Nicão hoje é nossa grande referência técnica. Em alguns momentos ele opta realmente por atuar pelo lado, porque ele entende que é uma zona de mais espaço, é uma zona onde ele consegue jogar num contra um em alguns momentos. E o Marcinho permite isso, sabe? Se fosse, por exemplo, o Kelvin, não sei. Ano passado, quem ocupava esse corredor externo era o Carlos Eduardo. O Jonathan vinha pra dentro. E o Nicão tinha, invariavelmente, que ocupa essa zona de meio, sabe? Então, são mecanismos coletivos. Não depende apenas de um jogador. Do lado esquerdo, você tem um Teranj, que muita gente acha, ah, o Teranj está atuando como ponta. Não está. Só pegar os mapas de calor do Teranj nas últimas partidas, sabe? Então, a partir daí, é o Teranj por dentro, flutuando, dando dinâmica, voltando, buscando o jogo, mas não voltando tanto. Porque contra o Ceará, ele exagerou um pouquinho nessa volta. E o corredor ficando com o ala pela esquerda. Seja a Abner, que é o titular da posição e é o cara que traz muita qualidade ali pra aquele lado esquerdo junto com o Davi. Quando o Abner e o Davi se juntam, a tendência dá bom. Mas contra o Inter vai ser o Pedrinho. E o Pedrinho é um cara que pode dar profundidade. O Pedrinho é um cara que pode criar um cenário ofensivo interessante. Minha preocupação é o Pedrinho defensivamente, sabe? Mas no final das contas, acho que esse é um ponto importante pra gente testar contra o Inter. Um Inter que sofre muito quando tem ataques pelos lados, né? Mas pelo lado esquerdo, afinal, o Moisés é um lateral que marca melhor. Vamos ver como esse funcionamento acontece. Agora, o ponto de número dois, que eu acho, putz, bem relevante também, cara, é em relação à retenção de bola. O Atlético é um time que ele invariavelmente vai ser muito atacado, sabe? É um time que opta por ser muito atacado quando você joga com as linhas tão baixas dando a bola pro adversário. É natural que isso aconteça. É uma consequência da sua escolha. E não tá errado. Também não vou falar que tá certo. É uma opção que é feita, sabe? Mas quando você apanha, 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 chega um momento que você precisa respirar. Chega um momento que você precisa dar uma descansada, sabe? E o Atlético contra o Flamengo, por exemplo, teve poucos momentos de respiro. Teve poucos momentos de escape. E a gente acabou de citar Teranj, Nicão, Marcinho e Abner. Eu acho que são esses jogadores capazes de fazer o Atlético respirar mais. De prender melhor a bola do Atlético numa zona que consiga ser melhor trabalhada. Não precisa nem ser uma zona tão avançada, mas numa zona morta mesmo. Pra fazer o time respirar. Porque se você apanha, 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 em algum momento sai o gol do time adversário também. E a gente vai dar bola pro Inter, não tenho dúvida disso, até pelo jogo ser fora de casa. E o Inter vai tentar construir o resultado. A gente vai tomar chute de fora da área, a gente vai ter dificuldade pra controlar ali a profundidade com o Matheus Cadorini, sabe? Mas é uma situação pra Nicão ter um pouquinho mais de retenção de bola. O próprio Antônio Oliveira falou no Futuri que existem poucos jogadores do futebol brasileiro com essa capacidade de reter a bola, né? E o Nicão é um desses caras. O Nicão consegue fazer com que o Atlético mantém a bola, sabe? E no final das contas, acho que esse é um ponto muito interessante, um ponto muito importante. Porque é aquilo, é o risco que você leva. Eu gosto de riscos, sabe? Eu acho que o futebol precisa de medidas que exijam coragem. Eu vejo a própria escolha da temporada do Atlético, o próprio planejamento do Atlético. É um planejamento de risco. É um planejamento que optou deixar o Campeonato Brasileiro de lado, optar por ganhar as Copas, poderia já estar garantido na Libertadores, sabe? Mas o jogo do Atlético, ele, pra potencializar jogadores como os Alas, até como os Meios, evitar compromisso defensivo pra eles, ele corre algum risco e é muito importante, beleza? Agora o ponto de número 1, que é muito relevante e que eu falo aqui a todo momento. Até me estressa quando eu falo isso. O Atlético precisa parar de desperdiçar a bola, cara. O Atlético é um time que desperdiça muita bola, força muita jogada. O Atlético tá construindo bem, joga curto, cara. Joga curto. Tanto na saída de bola, não precisa ficar fazendo lançamentos a toda hora, seu Thiago Henrique. Sabe? Calma. Calma, muita calma nessa hora. Você consegue, pô, gerar um jogo mais curto. A aproximação dos volantes, seu Christian, seu Cittadini, são dois jogadores capazes de fazer uma transição bem feita, fugir da pressão. Os laterais não precisam botar a bola na área toda hora, trabalha. Espera a aproximação do meia pra fazer um 2. O volante pra fazer uma triangulação. Os meias não precisam ficar tentando dar cavadinha a todo momento. Se o Atlético forçar menos o jogo e trabalhar melhor a bola, vai influenciar muito no ponto de número 2, porque o Atlético vai ter uma retenção de bola muito maior. Falta um pouquinho de calma. A gente faz essa crítica já tem muito tempo. Falta alguém pra ter um pouquinho de noção ao ponto de ditar o ritmo do Atlético. Sabe? Porque o Atlético, em alguns momentos, parece maturo nessa hora de acelerar e de desacelerar. Parece que faz meio no modo aleatório. Ai, acho que eu vou acelerar o jogo aqui. Ai, acho que eu vou desacelerar o jogo aqui. Não é assim que funciona. Precisa ter o mínimo de lógica nas ações. Precisa ter o mínimo de lógica nos mecanismos. Em muitos momentos não tem. Terence é um cara que força muitas bolas. Óbvio que em algum momento acerta. Mas imagina se ele forçasse menos. Tentasse chutar menos de longe. Trabalhasse melhor a bola. Girasse melhor o jogo. Quantas chances não poderiam aparecer? E olha, eu não acho que o Atlético tem que jogar um jogo de só rodar bola. Pode chutar de longe. Pode tentar uma enfiada. Mas menos. Trabalha mais a bola. Desenvolve melhor esse jogo. Gira mais o jogo. Acelera a troca de passes. Sabe? Parece que o Atlético quer decidir tudo muito rápido. Eu entendo que é um time de características de ataques mais rápido. Mas, calma. Precisa ter calma. Precisa respirar. Beleza? Vamos ver se o time evolui nesse sentido contra o Ito. Então, beijo. Até nós, rapaziada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL